Os municípios do estado estão sendo prejudicados pelo atraso de repasses destinados à saúde pelo governo do estado. A dívida do governo com os municípios chega a 90 milhões de reais e os prefeitos esperam receber este repasse em até 30 dias. José Roberto é prefeito do município de Denise, cidade com 10 mil habitantes. O governo não repassou os 35 mil reais mensais que deveria o município e por isso o gestor se vê obrigado a retirar recurso de um setor para o outro. O repasse nós estamos atrasados em 2011, são seis meses já. E o município é um município pequeno, arrecada muito pouco. Nós para manter a saúde mais ou menos equilibrada estamos tendo que tirar de outra carteira para poder abastecer o atendimento em medicamento e consulta. O governador do estado, Silvão Barbosa, garantiu que o empenho do recurso será repassado até o dia 30 de abril. O governo ainda informou que 28 milhões de reais também vão ser repassados, já que estavam atrasados há seis meses. Estes recursos são de convênios firmados entre a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, mas para os investimentos em estradas os prefeitos vão ter que recorrer a parlamentares que possuem 3 milhões de reais para emendas. As estradas estaduais, com todos os prefeitos que eu conheço, estão se deteriorando. E deteriorando muito rapidamente. Em um ano e meio de governo, que esse governo está aí, está acabando com o que foi feito. O governo do estado estaria passando por uma crise financeira e a arrecadação não tem correspondido. Por isso, as prefeituras ficam sem os repasses estaduais e federais. É porque nós estamos com atraso desde agosto. Recebemos janeiro. E esse tempo todo, estamos sem recurso. E esses recursos são essenciais para você ter o básico. Então, eu espero que a Secretaria de Saúde do estado realmente tenha condição de fazer um planejamento, um calendário desses repasses, pelo menos para que os prefeitos possam se programar.